Logo na sede de rede social aqui com a Major Francilene para falar com a gente sobre os preparativos já nos finais aí, né? Mas é para fazer essa grande festa em Codó. Começa amanhã. Isso mesmo, Amaral. Começa amanhã. Nosso arraial do Polícia, do seu Polícia. E vão ser os dias 24, 25, 26. Nós estaremos aguardando toda a comunidade codoense para prestigiar o nosso evento. Teremos muitas atrações. Amanhã a abertura será com a banda Fruta Nativa, a banda Forroneja. Teremos também o boi Raízes do Maranhão, que não pode faltar. É tradicional, é um boi lindo da nossa terra. E o boi, um boi que vem de Caxias, um boi Encantos da Alegria, tá? Já no sábado teremos o show de Marcos Lourenço, o Gato Ruido. E inicia a nossa competição de juninas. Que serão tanto as juninas de Codó, as apresentações são cinco apresentações de Codó. E as juninas da nossa região dos cocais, né? Que estará vindo uma junina também de Duque Bacelar, que já ganhou um regional quatro vezes. Ganhou uma competição estadual a nível de estado. Já ganhou até nacional a nível de nordeste. Então, a gente está trazendo diversas atrações para o nosso público codoense. Vim prestigiar, vim brincar com segurança. E estamos fazendo uma festa muito bonita. O comando do 17º Batalhão convida a todos os codoenses. Convida a todos da nossa região dos cocais. Já vir conosco, congratular. E prestigiar a nossa festa muito bonita, que a gente está fazendo com bastante carinho. Está tudo.